Olá, preciosas do canal. Eu vim aqui na Fernet. Fernet que chama? Então, Fernet aqui na Avenida Valtier, 683 Canidé. Houve 683 e um 683. 683. É, 683 na Avenida Valtier, né? E esse outro aqui, essa outra rua... Deixa eu ver. Aqui é a rua Carnot. Então, a gente tá aqui também, que eu entrei pela rua Carnot. A parte... Então, a Avenida Valtier é 683 e tem também a Carnot 674. Que a Jana tava aqui na Carnot. A Carnot é aquela rua que a Jana grava do shopping em Carnot, gente. Aqui, você já entra na parte de papelaria. Muita, muita... Essa loja é enorme e tem preços maravilhosos. Aí, a gente tava aqui vendo esse papel sulfite. Eu, olha... Promoção, meninas. Promoção, promoção. Com 500 folhas. 17,63. Muito bacana, ó. Muito bacana aqui, ó. Mochila. Tem muita variedade de mochila. Ó, cola de silicone, ó. 2,69. Tudo que tiver, assim, em promoção. Vamos ver. Essa aqui também, ó. Papel sulfite, ó. 21,11. Esse aqui, prêmio. A Betânia tá me atendendo aqui e me ajudando, gente. Tem muita, muita mochila em promoção. Essa aqui, ó. 39,12. Tenho esse aqui de cebolinha. 40,05 reais. Aqui na Fernete é atacado e varejo. Tá? Vocês podem vir comprar. Uma unidade, duas, três. Pode vir comprar. E procura a Betânia, tá, gente? Que ela que me atendeu super simpática. Me levou no gerente. Me levou no dono. Foi aqui lá. Bacana, ó. 60,82. Esse aqui. Do Brasil, o Futeco, né? Aí tem esse aqui do Homem-Aranha. É 170,47. Ó. Consulte no atacado. No atacado, ele é o preço melhor. É, o melhor. No atacado, gente, tem desconto. Tem desconto, tá? Preciosa. A Vista tem desconto de 10%. Ó, a Vista tem 10% de desconto. Ó, essa mochila de carrinho tá R$214,99. No atacado. É, tudo original. Esses aqui que eu tô mostrando, viu, preciosos? Tudo, peças bacana, bacana. Quando você vier aqui na Fernete, você procura a Betânia. Uma mulher esforçada e trabalhadora, tá? A Jana gosta de indicar quem nos trata bem. Ó, esse aqui tá R$41,98. Tem do dinossauro de R$32,36. Tem com rodinha de R$53,97. Ó, com rodinha, tá? Bacana. Bem forrada. Roda de silicone. Tá? R$53,97. Esse aqui do dinossauro. Tem essas aqui pequenininhas, que é pra criança que tá indo pra escolinha. Ó, R$76,12. Tem mochilas. Tem mochilas também em adulto, né, Bê? Tem lá na frente. Mochilas em adulto, juvenil. Não tem só infantil, não, tá? Vocês vêm procurar. A gente vai conferir. Vai dar tempo de mostrar tudo. Tem, ó, do Bob Zoom, ó, R$57,49. Gente, todos os personagens aqui, eu achei. Achei bem R$10,00. Velozes e Furiosos, ó. R$40,05. Muita mochila esse do carro, só. R$108,71. No atacado, se você for levar pra revender, o preço melhor, tá? Vem conferir. Ó, Minecraft. Olha isso aqui, que lindo. Tá R$48,62. Ô, Murata, olha o que você fez. Olha. Muito lindo, muito lindo. Você já imaginou? Eu saia que aí estava no normal. Se tivesse caído em cima dos prints... Olha. Tem bar... Tem caderno. Tem mochila, tem caderno. Olha esses caderninhos aqui, ó, de brochura, ó. R$2,39, meninas. Agora as criancinhas vão pra escola, ó. Nossos pintolhos. R$2,39. Olha esse aqui, ó. Ó, 96 folhas, tá R$3,31. Eu tava procurando o quê? A Alice vai voltar. Vai começar a estudar, né? Ó, caderno lindo, olha. Olha que show. Nossa, que lindinho esse da Minnie. R$3,15, esse aqui, ó. Deixa eu ver, ó. R$96,00. 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 Bacana, hein? Olha esse aqui, ó. R$13,00. Ah, esse aqui que é R$13,00, né? Esse aqui é o quê? Ah, não. O Miraculous. Peraí, gente. Tá errado. Esse da Minnie tá R$13,15. E esse do Miraculous tá R$13,15. Olha que da hora. R$13,15, meninas. Esse da Tilibra. Aí esses cadernos aqui, ó. Grande. R$6,00, ó. R$96,00. Olha só. Esse aqui, ó. R$6,00. Imagina, afastar aqui pra vocês verem melhor. Ó, tem cadernos desses aqui, ó. R$4,00 e R$6,00. Tem esse aqui também, ó. R$6,00 e R$7,00. Outros. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Tá R$14,64. Esse do Miraculous tá R$14,64. R$96,00. R$96,00 folhas. Olha que show esse. Da Jolie. Que lindo, lindo. Esses são R$96,00 folhas. Tá R$14,00 e R$64,00. Ó, galinha pintadinha. Tá R$9,00 e R$24,00. Tá, amada. Obrigada, Bê. Ó, a Betânia é que tava me atendendo. Tá ótimo. Olha esse aqui. Olha, bacana, gente. Caderno, brochuro. Que lindo essa peca. Ó. Tá R$4,71. Tá esses aqui R$10,37. Que show, hein, meninas? R$10,37. Olha esse aqui, que bacana. Os meninos gostam desse desenho aqui, ó. Tem Simpson. Ó, Larissa Manuela. Tem muita, muita novidade aqui. Vocês vêm procurar, viu? Ó. Fernete fica na Avenida Valtier. 693. 683. Canidé. Avenida Valtier. A gente já faz muitas gravações e vocês já conhecem, né? Então, vem conferir. 96 folhas. 10,34. Olha isso, que lindo. 9,31. Caderno aqui de todo tipo, viu, meninas? Tem juvenil também, ó. Olha esse da Capricho, que lindo. Caderno com 10 matérias, tá? 200 folhas. Tá R$28,70. Esse é de 10 matérias. Tem esse aqui, Lovely. Tá R$18,10. Olha que lindo esse Lovely. Deixa eu pôr aqui pra frente. Isso. Esse aqui tá de 10 matérias, 200 folhas, tá? Tá R$18,10. Olha esse aqui, que bacana também. R$18,10. Tem esse Love Pink aqui também, ó. Todos são 10 matérias. Esses que eu tô mostrando aqui, ó. 10 matérias. Tem também Hello Kitty, 15 e 38. Esse 22 e 75. Vários, vários modelos. Tem Mickey. 26 e 98. 10 matérias. A gente ama, né, Mickey? Até velha gosta, gente. Eu gosto. Quem não gosta? Eu quero voltar a estudar. Eu quero voltar a estudar pra ter tudo isso. Que lindo, olha. Ainda bem que eu me realizo em Alice, no meu filhão. Me realizo neles. Compro tudo bem bonito. A gente vem fazer bastante compra. Você não usa isso? Olha. Quer pegar tudo, né, filha? Criança é assim. Até eu também. Eu compro muito mesmo. Já comprei um pouquinho ali. Vou fazer compra aqui também. Não posso ver. Não posso ver nada de escola, gente. Eu acho que é a melhor época do ano. Ó, 48 e 44. Volto às aulas, ó. Mochilinha de 36 e 47. Assim, alto relevo, ó. 62 e 23. Ó, tem da Marie. Olha essa aqui, ó. Show, hein? 84. Linda. Linda, linda. O bom aqui da Fernet é que ela vende atacado e varejo. Então, vocês que procuram novidade, vem fazer compras, tem tudo em papelaria, mochila, caderno, utilidade doméstica, tem tudo. Olha esse caderno aqui lindo, ó. Isso aqui eu acho que é de... Ah, cartografia e desenho. Olha que lindo. Ai, que lindo. Pra desenhar, meninas. Tá 14 e 40, das princesas. Amei. Tem também da Jolie. Tem vários personagens. Ó. Tem vários personagens aqui. Caderno assim, ó. De desenho, ó. Mickey e Minnie. Quem quiser compor todas as coisas do Mickey e Minnie, tem. Né? A coleçãozinha pra estudar. Ó. Da Larissa Manoela. Ó. Tem lancheira também. Meninas, lancheira, ó. Dezessete e noventa e sete. Lancheira aqui. Olha essa aqui. Lancheira. Olha essa lancheira também. Deixa eu ver o que é que vem dentro da lancheira. É só a lancheira, né? Não vem nada não. É só a lancheira. Olha essa. Tá. Dezessete e noventa e sete. Tem assim, ó. Dezessete, ó. Super bug. Ó. Dezessete e noventa e sete. Bacana, hein? Ó. Dezessete. Tem papel sulfite, né? Que eu falei, ó. Quatro e quarenta e três. Esse do Seninha. Quatro e dezoito. Ó. Bloco de desenho. Olha as toalhinhas, gente. Toalhinha aqui, ó. Um e sessenta e cinco, gente. Pra bordar. Olha que show. Toalhinha aqui pra bordar. Um e sessenta e cinco. Que linda. Ó. Garrafa. Três e noventa e nove. Ó. Quatro e oitenta e nove. Hot Wheels. Gente, mochila aqui tem de todo preço. Pra você vir buscar. Tem também umas mochilas que eu tava vendo. Olha assim, ó. Essa aqui que linda. Cento e noventa e cinco. Gente, mochila linda. Olha essa aqui. Ó. Da Rebeca Label. Rebeca. Rebeca o quê? Bão, bão. Bão, bão. Eu acho que é chique. É isso aqui. Que é muito boa. Eu não conheço, mas sei que é boa, hein? Muito boa. Gostei. Mochila carrinho. A Jana tá por fora, né? Porque meus filhos já tudo cresceram. Agora eu vou voltar com tudo com a Alice, né? Vou lembrar de tudo. Olha aquele da Monster High. Que linda. Duzentos reais esse. Linda da Monster High. Nossa. A mochila dos sonhos, hein? Das meninas. Que essa tá show. Mochila dos sonhos aqui. Da Barbie. Vários modelos também. Vocês têm que conferir. Gente, ó. Aquarela. Estúdio com doze. Já vem com pincel, ó. Nove e cinquenta e cinco. Você consulta o preço que no atacado sai bem em conta. Olha isso. Aquarela. Olha. Lápis de cor, ó. Seis e oitenta e três. Com doze. Lápis de cor. Tem, ó. Papel decorativo alto adesivo, ó. Dezesseis e dezenove. Bacana também. Papel. Decoração. Aqui tudo pra festa também vai ter. Eu amei aqui, ó. Tem várias mochilas também juvenil, ó. De vinte e cinco e dez. Vinte e dois reais e sessenta e dois. Essas aqui de baixo, ó. Essa aqui, ó. De trinta e dois e setenta e sete. Ó. Vinte e cinco e dez. Ó. De trinta e cinco reais. Trinta e cinco e oitenta e um. Essa aqui, ó. Trinta e cinco e oitenta e um. Essa de cinquenta e dois e oitenta e cinco. Melhor qualidade, tá? Essas aqui. Essa aqui, ó. Trinta e cinco e oitenta e um. Olha essa que linda. Essa é linda da Rebeca. Essa marca aqui é boa, gente. Tá cento e dois essa aqui. Muito linda. Amei. Olha as cores dessa aqui. Essa aqui é show, hein. Quando eu gosto... Meu, olha que linda a mochila. Cento e dois e oitenta e dois. Essa aqui eu compraria. Até pra mim. Que linda. Cento e vinte e um e oitenta e seis. Essa aqui, ó. Olha essa que show. Meu, essa aqui é linda, hein. A Jana amou. Fico doida quando eu gosto. Mochila aqui masculina também, ó. Vinte e cinco e dez. Califórnia vinte reais. Mochila pra os meus preciosos também, ó. Olha que linda. Cento e dezessete. Essa aqui bacana, ó. Mochila pra laptop. Muito bacana, ó. Essa da Clio tá sessenta e oitenta e seis. Ó, essa aqui, ó. Trinta e cinco e noventa e cinco. Essa. Muitas mochilas bacanas aqui, ó. Cento e quarenta e cinco. Essa aqui, ó. Da Clio. Cento e quinze. E vinte e dezessete e vinte e nove. Essa aqui, ó. Cento e dezessete e vinte e nove. Bacana. Muitos estojos. Ó, estojo de todo preço aqui, ó. De oito e quatorze. Ó, muito estojo. Fernete pra vocês. Fernete. Nete ou net. Fernete. Não sei se preocupa com a pronúncia não, gente. A pronúncia é Fernete. Fernete. Ó. Fernete, Avenida Valtier, 683. Vem conferir. Tem o site também, ó. www.fernete.com.br. Quem quiser fazer suas compras online, também pode ser, tá? Mas se você vir aqui na loja, procura a minha preciosa Betânia. Ó, Betânia que me atendeu. Ó, estojo duplo da Rebeca Bombom. Ah, é a Rebeca Bombom que tá escrita aqui, gente. Bombom. Vinte e nove e oitenta e sete. Linda, olha. Pra combinar com aquelas mochilas lindas, gente. Amei, viu? Amei dessa Rebeca aí linda, viu? Muito bacana. Ó, duplo, cat, love. Dezenove e quarenta e quatro. Tem muito estojo também. Eu gostei. Ah, mala de viagem. Ai, que show. Gente, vão ficar louca hoje? Vamos? Olha essas, que linda. Ó, vinte e dois e sessenta e dois. Ó, essa aqui preciosa, gente. Vinte e três e vinte e quatro. Ó, essa que linda. Essa aqui eu comprei pra Alice, ó. Do pinguim. Ai, que show. Hum, eu não tinha achado dessa aqui rosa que eu tava querendo. Olha, aqui tem, meninas. Ó, essas da Clio. Que linda. Trinta e três e onze. Ó, essa é da Clio. Essa marca aqui é boa da Clio. Deixa eu pegar aqui, ó. Que show, meninas. Alice ama dessas aqui, ó. Ai, que linda. Essa tá trinta e três e onze. Ó, tem pra menino também. Ó, a Joaninha. Trinta e três e dez. Bacana. Tudo que você procurar aqui, ó. Pra restaurante, aqui tem. A Joaninha vai gravar também, meninas. Tudo, tudo. Linda, linda, linda as mochilas. Olha. Aqui, ó. Bolsos. Sacola. Ó, sacola de viagem aqui. Bacana. Dezoito e setenta. Mala grande de viagem aqui também tem. Cento e setenta e três. Ó, mala grande. Sete e setenta e três e setenta e setenta e sete. Ó, essas mochilas bacanas, ó. Trinta e nove. Cinquenta e três, ó. Ó, essa pra juvenil, ó. Juvenil. Essa aqui, cinquenta e nove e noventa e quatro. Ó, juvenil. Bacana, hein? Ó, essa da Clio. Ó, Clio. Vinte reais. Ó, essa. Vinte reais e quatro. Vinte reais e quatro. Bacana, esses aqui, ó. Ó, vinte e nove. Cinquenta e três, essa aqui. Muitas mochilas aqui juvenil também, ó. Tão expondo, gente. Vai entrar muita novidade aqui na Fernet, tá? Pra vocês. É, se o senhor não passou e nada me faltar. Ah, não.